Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na MIPOS em Japão e hoje nós vamos fazer aqui o unboxing do The Wolves, esse jogo aqui da Pandasaurus né, uma caixa muito bonita né, bem diferente, mas está aqui o fundo da caixa, esse jogo é um jogo de controle diária né, onde nós vamos aí, nós vamos tentar formar alcatéias e lobos e tentar dominar as maiores quantidades de regiões, vamos abrir a caixa, vamos ver o que tem aqui dentro né, os componentes aqui de The Wolves, então vamos abrir a caixa, tirei aqui a parte debaixo do plástico, essa aqui, vou deixar aqui do lado, aqui, já temos um aviso aqui, ai daqui é uma correção das regras né, eles mandaram aqui um, não é um adesivo, mas é para comprar aqui na página 13 aqui, pelo jeito, isso disse uma correção das regras né, alguma coisa que foi imprimida de forma errada, não sei, vamos ver no manual, esse aqui é o manual né, game setup, como jogar, ações, É um jogo que eu achei muito interessante Principalmente pela mecânica De controle de área Onde Aqui tem uma variante para dois jogadores É um jogo de dois até cinco jogadores E pelo que eu dei uma olhada assim O jogo tem uma pontuação A cada três rodadas existe uma pontuação Bem no estilo do O Grande Deixa eu ver aqui Onde que é esse Daqui na página 13 Na página 13 Nós temos uma correção Acho que essa parte aqui Aí você pode até Colar aí se você quiser A correção Vocês vão dar uma olhada para ver o que é O que está errado aqui Aqui nós temos Pandasaurus Assistente Não sei o que é isso Aqui Pandasaurus Aqui é uma É um manual Bem grande Aqui na verdade É uma propaganda Da Pandasaurus Aqui com vários jogos Vamos ver se tem alguns jogos Que eu já tenho deles aqui Esse skate Eu não conheço Eu já tenho o The Mind O MatiCouro Tem vários jogos aqui da Pandasaurus Aqui é uma propaganda E tanta da Pandasaurus E aqui nós vamos Aqui para os Punchboards Vamos ver aqui Tirar isso aqui E os punchboards aqui Vamos ver Um por um Tem bastante coisa Aqui Que são os terrenos E aqui temos Essas tokens Aqui Isso aqui eu achei interessante Que eu dei uma lida no manual Assim por cima Isso aqui Você joga Eu já tenho uma coleção Um set Desses tipos de itais Aqui Que são os terrenos E a cada rodada Você escolhe dois terrenos E vira ele Quer dizer que Se você fizer ações Nesse terreno aqui No próximo turno Esses terrenos aqui Estarão livres Para você poder utilizar Então Diferente Uma mecânica diferente Deixa aqui do lado Aqui dentro Aqui mais São terrenos Aqui são os terrenos É um jogo De tabuleiro modular Então Você dependendo De um jogador Você vai montando Os terrenos Vou mostrar aqui O fundo The Wolves E é um jogo Onde nós somos Alcatéias e Lobos Eu não lembro De nenhum jogo Assim Que tenha Esse tema Assim Tão presente The Wolves Aqui Mais terrenos Mais terrenos Aqui nós temos Aqui nós temos Aqui são os tabuleiros Individuais E nós temos aqui Os clãs As Alcatéias O Lobo da Floresta Aqui o tabuleiro Aqui temos Mais um Mais um Esse aqui é o tabuleiro individual De cada jogador Tem dois lados Agora eu não lembro Se é para Partir dos dois jogadores Ou alguma coisa Esse aqui é o outro clã O Lobo do Deserto Mais um Esse é o Grasso Wolf Bem bonito né Mais um Mais um aqui Vamos ver aqui no fundo E o último Os Lobos da Tundra Vamos ver aqui Bem bonitinho Assim E aqui Mais terrenos Isso aqui deve ser Ponto Alguma coisa assim E temos um tabuleiro aqui Que é um tabuleiro Onde você vai Onde vai ter Eu não lembro direitinho Mas parece que você vai Preenchendo E quando chegar no certo Espaço Nós vamos ter pontuações A cada três rodadas Nós temos pontuações E aqui temos As mudanças da Lua Moonlight Aqui seria Para quatro Cinco jogadores Aqui partidas De dois Ou três jogadores Para um tabuleirão E vamos Aqui Os componentes Nós temos aqui Aqui uma ajuda Uma ajuda Para os jogadores 25 Provavelmente É isso Aqui temos As ações Do outro lado Aqui Explicando Aquele Moonlight Board E As regiões A pontuação Das regiões Então E aqui As pecinhas O jogo Não tem cartas Vamos ver Aqui tem Estamos As pecinhas Lobos Vamos ver Também tem Bastante Aqui Vou pegar Um pouquinho Aqui Aqui São os lobos Então Nós temos Em cinco cores Tem o azul Aqui Amarelo Verde Tem esse Marronzinho E tem o roxo Vai ser um tipo De lobo Aqui Nós temos Aqui Alguns componentes Para cada jogador Para cada jogador Um de cada cor Eu não lembro bem O que é isso aqui São tipo acampamentos Alguma coisa assim Posso estar falando besteira Aqui Nós temos Os covios Acho que Se não me engano Isso aqui São os covios Então Nós temos aqui Olha aí O covil dos jogos Nós temos Os covil dos lobos Então Nós temos Pecinhas De cada jogador Essa pecinha Assim E Mais Lobos Mais lobos Aqui Isso aqui Já estão Olha só É o lobo Aqui E eu aqui Fazendo O unbox Da madrugada Com O lobo Olha só A referência Então Não tem nada Aqui embaixo Então é isso Então Esse aqui É o The World É um jogo De controle diário Basicamente É a mecânica Principal do jogo Nós temos Movimento em grade Alguma coisa assim Tem que ler Manual direitinho Colocar na mesa E depois Fazer o vídeo De regras Do The World Valeu galera Um abraço E até a próxima O que é isso? O que é isso? Obrigado.